Olá! O suco de babosa, que é um planta cientificamente chamada de aloe vera, é uma excelente fonte de nutrientes, contendo propriedades regeneradoras e antioxidantes. Benefícios para o cabelo Aloe vera para o cabelo Por suas propriedades, a aloe vera constitui a base de inúmeros produtos de beleza. No couro cabeludo, age expulsando as bactérias e os depósitos de gordura que obstruem os folículos pilosos, sendo muito eficaz no tratamento da caspa e ceborreia, que como é bem sabido, se não forem tratadas a tempo, conduzem inevitavelmente à queda de cabelo. Por outro lado, seus componentes estimulam a regeneração e nutrição capilar, favorecendo a recuperação do cabelo. A aloe vera é considerada uma das melhores fontes naturais para manter um cabelo saudável, já que ao nutrir profundamente os folículos pilosos, ativa os mecanismos que geram o cabelo, estimula seu crescimento, detém sua queda e faz com que fique forte e lindo. Em qualquer caso, a penetração profunda da aloe vera no couro cabeludo favorece a recuperação capilar, a partir dos nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos e enzimas, que entram na sua composição. Entretanto existe outra maneira bem interessante de gozar de seus benefícios, consumindo em forma de suco. Entre suas múltiplas propriedades é válido destacar que o suco de babosa é especialmente favorável a todo tipo de transtornos digestivos, regulando o intestino, inibindo a acidez, prevenindo diarreia, etc. E por fim, se mostrando eficaz na cura de úlceras do intestino e estômago. Vamos à receita. 1. Com uma faca afiada corte algumas folhas carnudas de babosa. É preciso cortar bem na base, porém sem danificar as demais folhas que ficarão na planta. 2. Depois corte as laterais espinhosas da planta. 3. Lave cuidadosamente as folhas. 4. Retire a casca e pode desfazer-se dela, afinal não nos servirá para nada. 5. Não se esqueça de retirar a crosta amarela que aparece abaixo da casca. Essa parte pode ser irritante e causar diarreia e dores de estômago, além de ser amarga. 6. Separe apenas a substância gelatinosa do interior da casca. 7. Ponha a substância em um liquidificador, batedeira ou processador. 8. Adicione suco de alguma fruta cítrica. 9. Se preferir adoce com mel, ou outro adoçante natura, porém não muito. 10. Liquidifique tudo até obter uma consistência homogênea. O que levar em conta? Prepare o suco imediatamente após cortar as folhas, as mesmas começam a oxidar-se com muita rapidez quando entram em contato com o ar. Uma vez pronto, o suco deve ir para a geladeira em um recipiente hermético. Dessa maneira pode ser conservado até por uma semana, enquanto você consumir, e quanto antes você consuma melhor aproveitará as propriedades da planta. Como pode ver, é um processo muito simples, requer apenas um pouco de seu tempo e dedicação e as vantagens para nosso organismo são indubitáveis e valem o esforço. Obrigada por assistir. Deus abençoe sua família.